Eu regresso a uma casa que bem conhece, o professor Manoel Machado está de volta ao Clube Desportivo Nacional e esta tarde orientou o primeiro treino no Estádio da Madeira, um treino que contou com a presença de alguns adeptos que fizeram questão de saudar o regresso do professor à Chopana. Faz parte do mercado, enquanto profissional é sempre um horizonte, por isso, é com muita satisfação que volto à região autónoma e aproveito o momento para agradecer ao Engenheiro Rui Alves, Presidente do Clube Desportivo Nacional, ao clube em si e, fundamentalmente, à região autónoma da Madeira, esta terceira oportunidade de estar entre vocês e de poder, de alguma maneira, exercer a minha profissão neste espaço. Espero que ela seja minimamente bem-sucedida, a jogo que o passado, de alguma maneira, o foi, e, se não pudermos fazer melhor, que, pelo menos, se repitam as classificações que anteriormente foram realizadas. Como é que olha para este desafio, marcado também por algumas dificuldades, não é? O Nacional não está muito bem. O que é que espera deste novo desafio? Não vejo que seja por aí que as coisas estejam complicadas. O campeonato está, praticamente, a começar aquilo que, embora não seja simpático olhar para a tabela e ver a nossa equipa no seu fundo, são três, quatro pontos aquilo que separa o fundo da tabela daquilo que são as classificações europeias, e julgo que, por aquilo que fui observando ao longo deste mês e meio de competição, o Nacional tem um plantel recheado de valores que permitirão, com certeza, com trabalho, com futuro, com a colaboração de todos, direção, quadro técnico, jogadores, e também com o apoio da sua massa adepta, reverter rapidamente esta situação. O que é que o Presidente lhe pediu? O Presidente não me pediu absolutamente nada, a não ser aquilo que é normal, que pede a entidade patronal ao trabalhador, que é seriedade e profissionalismo e fazer o melhor possível. Não, e esse objetivo, julgo, está traçado desde o princípio da temporada, e por isso, se está traçado, a gente vai respeitá-lo. O Presidente está traçado, a vez que foi aí que há a Madeira, e sinta-se um pouco o Salvador da Pátria? Nem pouco, mais ou menos. Já acabei de o dizer, ninguém resolve nada sozinho, ninguém faz tudo certo, ninguém faz tudo errado, mas se conjugarmos, de facto, esforços, e eu enumerei agora entidades que me parecem sempre fundamentais para que esses esforços se conjuguem e possa haver sucesso, falei da direção, falei do quadro técnico, falei dos jogadores, fundamentalmente, e também da massa adepta dos sócios do Nacional e dos seus simpatizantes, dizia eu que na conjugação dessas quatro entidades, com certeza, conseguir-se-á, com mais ou menor dificuldade, ter sucesso. Diz-se há pouco que este é um plantel com qualidade. Tem mais qualidade do que nas outras vezes que passou por cá? Sim, eu, neste momento, aquilo que afirmo é um bocado na ótica do utilizador. Estou pela primeira vez a pisar o relvado, vou fazer o primeiro treino, e com certeza terei ideias muito mais consistentes ao fim de uma ou duas semanas de trabalho. Todavia, aquilo que pude observar, naquilo que me foi permitido ver nos jogos já realizados, sustentam aquilo que eu afirmei. O jogo e o Nacional continuam a manter o núcleo dos jogadores muito interessante, não inferior àquilo que normalmente apresenta época a época, e as classificações de Nacional das temporadas anteriores são, de facto, das melhores, excluindo os três grandes clubes e o Sporting de Braga, que os restantes têm conseguido fazer. Por isso é com base nesses fatores que afirmo aquilo que atrás disse. O jogo é material suficiente para que esta situação se reverte, e precisamos tirar, num primeiro momento, o Nacional do fundo da tabela. Tem uma semana antes do primeiro jogo oficial, esse tempo dá para dar algum clínio à equipa pessoal, ou o objetivo é tranquilizar a equipa? É assim, o ideal é sempre começar os trabalhos de uma época no seu início. Tal não foi possível. Estas circunstâncias em que aqui chego, infelizmente, são férteis no futebol, ninguém gosta de lidar e ninguém quer lidar com elas, mas acontecem, acontecem com frequência, já não é o primeiro clube, ao fim de dois meses, a ter uma alteração do comando técnico, não é? Como sabem, já aconteceu noutra coletividade. Acredito que ao longo da temporada é uma situação que se vai repetir, e por isso temos que, dentro da tal anormalidade, que é entender como normal. Tenho uma semana pela frente, vamos trabalhar com a brevidade possível para conseguir, de facto, contra o Sporting de Espinho, para a Taça de Portugal, vencer o jogo, que essa é a grande prioridade. Houve algum contacto com o Pedro Caixinha? Nenhum, absolutamente. Aliás, isto aconteceu com muita agilidade, este contacto da direcção do Nacional com a minha pessoa, e por isso foi uma questão de 24, 48 horas, tudo se resolveu, não ouvi o Pedro Caixinha, quem deseja as maiores felicidades nos desafios futuros que irá, com certeza, brevemente enfrentar. José Belman continua a fazer o treino de guarda-redes. Quanto aos adjuntos, serão Basílio Marques e José Augusto, este que já tinha trabalhado com o professor Manuel Mechado na sua anterior passagem pela Madeira. O Jair Royales mostra-se confiante no sucesso do trabalho da nova equipa técnica. Não será bem um novo desafio, será repor, digamos, o objetivo inicial da temporada, neste momento, estamos muito longe do mesmo, naturalmente que, enquanto o responsável máximo do clube, tem que sentir até que ponto é que se devem manter, digamos, as pessoas responsáveis pelo projeto que têm pressupostos, entendi que com a liderança que tínhamos, esses pressupostos e esse objectivo para esta temporada estariam de algum modo comprometidos e daí que tenha tomado uma decisão que, naturalmente, as lideranças têm de estar presentes nestes momentos particularmente difíceis, tomei a decisão e também, naturalmente, que neste particular momento procuramos encontrar aquele que de algum modo menos risco tem de pôr em casa estes professores pelo conhecimento que temos. Naturalmente que o professor Manoel Machado chega até nós pela terceira vez, que é uma coisa muito rara acontecer neste clube, mas, aliás, ainda ontem ele disse que é o único que vai e regressa e estou particularmente satisfeito até porque a disponibilidade do professor para sentir um momento particular do ponto de vista financeiro que a coletividade atravessa, esta e outras, mas no caso particular desta, para abraçar este projeto e este desafio que se mantém, como disse, cujo único objetivo é levar o Nacional a uma competição europeia na próxima temporada. Engenheiro, o professor Manoel Machado é uma espécie de pronto-socorro para o Nacional? Não, não será pronto-socorro, não nunca foi pronto-socorro. Como sabe, o professor estava, não estava, digamos, com o vínculo contratual, e isso de algum modo facilita, digamos, esta, facilitou esta decisão. O professor Manoel Machado, quando está no Nacional, não é pronto-socorro, mas é sempre, se calhar, a primeira escolha do Presidente do Nacional. e, portanto, não é só... O passo que o senhor não desce o Manoel Machado no Nacional? Tem sido assim, só na última época que o professor, como sabe, não teve um problema de saúde que interrompeu durante algum tempo a sua presença e a sua liderança, que nos levou a ficar dos três pontos da UEFA, mas a verdade é que, em três temporadas que cá esteve, o Nacional, uma atingiu a mesma marca que já tinha atingido a melhor classificação de sempre e, noutra, através do quinto lugar, portanto, duas presenças em três temporadas entre nós, significa muito. A duração do contrato até o final da época? Até o final da época, sim. Porque com a relação de confiança que temos não justifica estarmos a fazer, até porque o professor se calhar não aceitaria pensar que a situação que vivemos na Madeira se vai prolongar para além desta época, porque senão seria um desastre para todos. Já há acordo com o Pedro Caixinha para as 6 anos? Estamos a trabalhar num acordo, mas estamos muito próximos. Ok.